Você só tem cara, mas sei que tu não é bobo Se o baile, o baile, tu perde a linha e faz várias coisas loucas Vou colocar, vou colocar, vou colocar com o fundo Os amigos tão pedindo, vai mole, mexe o bum bum Os amigos tão pedindo, vai mole, mexe o bum bum Os amigos tá pedindo, vai mulher, mexe o bumbum DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria Mas esse é o Léo das 17, sucesso tá mulherado E aí é DJ Planks, lança as cura porra, só Mandelão original Oi Mandelão, que São Paulo, é com o DJ Teixeira DJ de Comit Só Mandelão Só Mandelão Só Mandelão Só Mandelão